fazer a oração com muita fé vamos a oração meu amado santo antônio de pádua meu glorioso conhecedor da bíblia sempre em evangelizar assim vai até a beira do rio e continua a sua pregação nesse momento ocorre um grande milagre quando vários peixes se aproximaram da beira d'água para escutar e assim várias pessoas se converteram assim procedeu outros milagres salvar seu pai da forca santo antônio de pádua entra em seu aposento em silêncio e se materializa diante para comprovar a inocência de seu pai e volta para pádua e nessa hora começa a sua pregação e acontece mais um milagre em aparecer em dois lugares ao mesmo tempo e um milagre reanimar os mortos mesmo assim o conde tiso acolheu em sua casa uma certa noite mais um milagre ia acontecer viu uma luz saindo da porta do quarto de santo antônio de pádua nesse momento o conde tiso viu a virgem maria entregando o menino jesus nos braços de santo antônio de padoa e muitos milagres foram feito por este santo hoje homenageado com muita fé um santo casamenteiro eu venho te pedir a sua ajuda e seu poder e sua maravilhosa glória por atender os meus pedidos que venho até fazer nesse momento meu querido santo e protetor fazer o seu pedido com seus poderes meu querido santo antônio de pádua faça que venha nesse momento a pessoa nome da pessoa amada e venha imediatamente para mim diga seu nome e venha de rastro apaixonado e virá agora cheio de amor com muito tesão por mim diga seu nome e com a sua força voltará para mim diga seu nome e nesse momento vai pedir perdão e será mais rápido possível santo antônio de pádua fazei nesse momento que nome da pessoa amada esqueça qualquer pessoa que esteja apaixonado possa estar em seu pensamento e faça meu santo antônio de pádua e só a mim diga seu nome me amando santo antônio de pádua não deixe que ele nome da pessoa amada procure nenhuma mulher nem hoje e nem nunca faça sempre ele nome da pessoa amada me desejar e sempre estar ao meu lado e ponha em sua mente que eu sou a única pessoa para a felicidade dele nome da pessoa amada meu santo antônio de pádua faça que nunca possa viver sem mim diga seu nome não deixe ele sossegado e nem descansar e nunca ter paz em lugar nenhum sempre terá a minha imagem em sua mente e seu pensamento estará sempre ligado a mim diga seu nome e seu coração sempre baterá por mim diga seu nome e será todo o momento a sua vida terá sempre paz ao meu lado diga seu nome santo antônio de pádua que sempre ao deitar sonhe sempre comigo que ao acordar virá a pensar em mim diga seu nome só a mim possa desejar e só comigo queira sempre estar santo antônio de pádua que meu amor nome da pessoa amada só há de pensar em mim em todo momento da sua vida e sempre que nome da pessoa amada e venha e venha e me queira me abraçar e sempre cuidar de mim e tenha saudades do meu beijo e sinta vontade dos meus beijos do meu cheiro da minha boca o meu doce do meu corpo e o cheiro do meu corpo faça sentir saudades de estar comigo venha e me ame e seja a todo o segundo e sempre será todos os dias que você viver meu santo antônio de pádua faça sempre sentir prazer somente comigo diga seu nome eu te peço meu querido santo antônio de pádua faça ele nome da pessoa amada que venha carinhoso me desejando como nunca sentiu por ninguém nessa vida só o meu encanto será capaz de acordar o seu corpo e fazer você sentir tesão e amor por mim diga seu nome eu te rogo meu santo antônio de pádua que ele nome da pessoa amada venha desesperado e me amando só eu posso te fazer você sentir prazer pelos encantos de santo antônio de pádua eu te peço meu glorioso santo que amare no seu cordão os nossos nomes e seja amarrado por sete vezes assim se faça e permaneça todos os dias de nossas vidas e faça meu querido santo antônio de pádua que ele nome da pessoa amada me peça em casamento assim serás e jamais será desfeito que assim seja amém eu sempre vou divulgar a sua oração meu querido santo antônio de pádua aos quatro cantos desse mundo que assim seja amém 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 Amém.